Ela pensou que minha piroca fosse vidro de loló Ela sugou, ficou na onda e chupou tudo sem ter dó Bem moleque esse é o pique, putaria pra gostosa Suga, 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 quer piro que você gosta Suga, 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 quer piro que você gosta Suga, 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 quer piro que você gosta Ela pensou que minha piroca fosse vidro de loló Ela sugou, ficou na onda e chupou tudo sem ter dó Ela pensou que minha piroca fosse vidro de loló Ela pensou que minha piroca fosse vidro de loló Bem moleque esse é o pique, putaria pra gostosa Suga, 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 quer piro que você gosta Suga, 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 quer piro que você gosta Suga, 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 quer piro que você gosta Onde que eu tô? Eu trovi um papel Oh meu Deus! Ela pensou que minha piroca fosse vidro de loló Ela sugou, ficou na onda e chupou tudo sem ter dó Bem moleque esse é o pique, putaria pra gostosa Suga, 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 quer piro que você gosta Suga, 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 quer piro que você gosta Suga, 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 quer piro que você gosta Meu Deus! Meu Deus! Ela pensou que minha piroca fosse vidro de loló Ela sugou, ficou na onda e chupou tudo sem ter dó Ela pensou que minha piroca fosse vidro de loló Ela sugou, ficou na onda e chupou tudo sem ter dó Bem moleque esse é o pique, putaria pra gostosa Suga, 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 quer piro que você gosta Suga, 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 quer piro que você gosta Suga, 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 quer piro que você gosta Onde que eu tô? Eu trovi um papel Oh meu Deus! Canal Funk! Pra mim você é o mais pica danado!